A polícia militar prendeu na manhã de sábado um suspeito de roubar motocicletas no centro da cidade. Ele foi preso e agredido por populares e identificado como Alisson Geisner. Alisson, você realmente cometeu esses furtos? Não, eu não cometi furto nenhum, entendeu? Eu deixei minha moto na mecânica, a viatura, a guarnição foi lá agora, checou minha moto, minha moto é em dias, entendeu? Eu deixei ela lá, que é lá na José Barriga, e eu ia atravessando a cidade para ir lá na Vivo, que venceu minha conta de celular. Eu ia lá ver, pegar o papel lá, o canhoto, para poder pagar, entendeu? Eu ia passando ali pela Arnaldo Estevam, Arnaldo Estevam, que era a principal, ele é Amazonas, eu acho que é, entendeu? Um cara veio falar que tentaram roubar a moto dele três semanas atrás na moto dele, entendeu? E que esse cara é eu, e começou a me agredir, me segurar lá, pegou a corda para me amarrar, a gente tomou uns dois, três da população e gritando alto lá que eu era ladrão, que eu era ladrão, e para me segurar, para me amarrar, que era eu, que tentaram roubar a moto dele três semanas atrás. Agora, o que eu tenho a ver com o roubo de três semanas atrás, gente? Hoje você não cometeu, e nem o das três semanas passadas. Não, eu sosseguei, eu tenho passado, eu tive problema no passado, sim, tive, entendeu? Deus sabe, eu tive problema no meu passado. Pô, meu, eu sosseguei, cara, tem um ano que eu estou de boa só trabalhando, só, cara. Olha minhas mãos aqui, pode olhar minhas mãos aí, ó. Eu estou só trabalhando, eu moro lá no sítio com meus pais lá, eu estou só trabalhando, tem um ano. Agora, devido ao meu passado, eu vou pagar pelo dia de hoje? É justo isso aí? É justo a gente ficar sendo chamado de ladrão na rua, sem a gente dever? Você tem envolvimento com droga? Tive, eu fui viciado já, viciado há bastante tempo, mas graças a Deus eu estou tranquilo, estou sossegado, estou só trabalhando mesmo, cara. Nem beber, eu não estou bebendo, entendeu? Mas já fumei muita química já na minha vida, foi quando eu tinha meus problemas no passado, entendeu? Estou tranquilo, entendeu? E estou passando por uma situação difícil, né? Complicada, entendeu? Momento algum corridez, momento algum não tem nada, eu falei, não, chama a polícia logo então, vamos resolver isso, gente. Porque eu vou ficar pagando por um trem que eu não devo? Não é certo, pô. Não é justo. Tenente, como foi a prisão do Alisson? Populares detiveram ele nas proximidades da Praça dos Carreiros, onde no último mês ele tentou três vezes furtar motocicletas ali na região. Hoje, ao tentar novamente furtar motocicletas naquela localidade, Populares prenderam mesmo, chegaram e detiveram mesmo, onde a guarnição policial chegou e fez a condução até a delegacia para o delegado estar fazendo o flagrante dele. Quais são as passagens que ele tem? Ele tem passagem, entre outras passagens, roubo, furto, receptação e agora ele vai ter mais uma, né? Mais uma passagem produtiva de furto. Quais providências serão tomadas? O delegado vai lavar o flagrante dele e, posteriormente, ele será encaminhado até a Mata Grande. E aí E aí Obrigado.